Música Eu acho que esse projeto é o projeto mais importante da minha carreira porque não é sobre mim, é sobre realmente ser uma plataforma para potencializar suas vozes. Através das músicas a gente pode fazer as pessoas sentirem a energia que vem da natureza. Música A gente está feliz de estar demarcando o espaço, esse álbum, fortalecendo a cultura do povo indígena. É um passo importante de estar presente nesse lugar. Música É uma forma que a gente chega com amor, com uma doçura que as pessoas vão sentir, vai ser tocado no coração. Quando o vento sopra, a gente vê que as folhas ficam dançando. Então o nosso rezo, o nosso canto é isso, para fazer as pessoas vibrarem, sentir a paz, sentir o amor, a alegria de viver, para a partir dali realmente ver um futuro melhor. Música 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 Música